Música Hello, gelovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Seguinte, dessa vez eu trouxe pra vocês uma ideia de decoração um pouquinho diferente porque eu vou ensinar como fazer aqueles vasos redondos, decorativos, lindos, usando apenas bexiga e gesso E olha, eles ficam lindos mesmo, ficam parecendo aqueles vasos de lojas caras e chiques, sabe? E o melhor de tudo é que eu gastei muito, muito, muito pouco mesmo pra fazer cada um deles porque eu comprei o pacote com 1kg de gesso e paguei apenas 4 reais Então, com o pacote eu consegui fazer dois vasos iguais, esse aí que eu mostrei pra vocês é mais ou menos assim, desse tamanho Eu fiz dois vasos, então eu gastei em torno de 2 reais tirando a tinta porque você pode usar tanto a tinta spray quanto a tinta acrílica ou até mesmo a tinta PVA É uma ideia incrível pra decorar a casa, gastando muito pouco porque vocês sabem que eu adoro ensinar ideias de decoração super baratinhas pra gente sempre economizar e deixar a casa linda Então já vai deixando seu like aí embaixo, compartilha muito esse vídeo pra todo mundo fazer em casa também Se você for novo por aqui, caiu de pera-quedas, se inscreve aqui no botãozinho vermelho ativa o sininho do lado e bora lá aprender? Pra fazer esse vaso eu comecei colocando em um pote 2 copos de água e 4 copos de gesso a medida vai ser sempre assim, uma medida de água pra duas de gesso, ou seja, o gesso é sempre o dobro da quantidade E aí fui mexendo muito bem pra dissolver todo esse gesso depois peguei uma garrafa de plástico e com um funil eu fui colocando todo o gesso dentro dela Aí pra fazer todo esse passo a passo tem que ser rápido porque o gesso começa a engrossar e assim seca muito rápido Então é bom já deixar todo o material separadinho pra facilitar E aí eu peguei uma bexiga, enchi ela do tamanho que eu queria e girei pro ar não sair E aí eu prendi esse bico dela na boca da garrafa, soltei e fui virando pro líquido descer todo pra dentro da bexiga Depois foi só soltar essa parte com cuidado e amarrar bem E agora é a parte mais importante que é quando a gente vai misturar todo esse gesso dentro da bexiga pra formar o vaso No comecinho eu chacoalhei bastante pro gesso encostar na parte interna todinha dela Mas depois eu fui girando o balão devagar, é que aí tá acelerado Mas eu fui girando ele devagar pra formar uma camada mais grossa porque o gesso vai secando rapidamente E assim é importante formar uma camada no formato da bexiga inteiro Mas a parte de baixo tem que ser mais grossa porque se na hora que você estourar o balão o vaso pode quebrar E aí eu achatei um pouquinho o balão pro vaso ficar mais redondo E depois de mais ou menos uns 10 minutos rodando, que eu vi que ele já tava endurecendo, eu posicionei em cima da mesa deixando bem retinho Apertei um pouquinho pra parte de baixo ficar mais reta e ele não girar depois que estiver seco E aí esperei secar por uns 15, 20 minutos e aí sim eu fui cortando o balão Ah, e nessa hora que você corta o balão, talvez você possa se assustar porque a hora que ele estoura faz um barulhão mesmo, mas é normal E aí pra cortar o meu vaso e deixar ele bem redondinho, eu posicionei um pote em cima e fui riscando em volta com o marcador Pra cortar eu usei um estilete, eu comecei fazendo um risco um pouquinho mais superficial Porque se eu já começasse cortando teria o risco de quebrar, então tem que tomar muito cuidado pro seu vaso não quebrar porque ele ainda está fino E aí sim, depois de dar a volta inteira fazendo esse risco superficial, eu fui cortando aos poucos e com cuidado pra ele não quebrar também e ficar bem retinho E olha, eu vou ser sincero em dizer pra vocês, nem sempre o vaso vai ficar bonitinho assim, então às vezes pode ser que ele fique muito fino e quebre em alguma parte Mas ó, não desiste hein Consegui tirar toda essa parte de cima sem quebrar nenhum pedacinho e ficou assim Se você quiser já pode deixar ele desse jeito, mas eu quis engrossar um pouquinho mais porque eu achei que ainda estava fino Fiz uma outra mistura com as mesmas medidas, coloquei dentro e fui girando pra formar uma camada mais grossa Eu fiz só mais essa camada, mas se você quiser pra ele ficar mais grosso, pode fazer até mais duas, aí ele vai ficar bem firme E aí eu esqueci, porque no começo do vídeo eu falei que eu usei meio quilo, meio pacote Mas na verdade tinha essa camada aí, então eu usei um pacote inteiro, deu ali mais ou menos uns 4 reais nesse vaso E aí se você quiser, como eu disse, pode fazer mais umas duas, porque aí assim ele vai ficar bem firme E como ele vai engrossando rápido, eu peguei uma colherzinha pra passar ali nas partes que ainda não tinham pegado E esperei secar por um tempo e aí sim eu fui lixando essa bordinha aí pra ficar mais retinha E essa parte de dentro só não ficou lisa, porque eu usei a colher pra espalhar E aí vocês podem fazer as camadas uma por uma, como eu mostrei agora Ou colocar tudo de uma vez no início do passo a passo, só tem que ser rápido pro gesso não secar Antes de pintar, eu passei uma demão de primer por fora e por dentro, pra preparar antes da tinta Mas essa parte é opcional, se você quiser pode partir direto pra parte da pintura E esperei secar bem, e aí sim eu pintei com a tinta spray vermelha E como eu disse no início, eu usei a tinta spray, mas se vocês quiserem pode usar a tinta acrílica Ou a tinta PVA, e aí pra finalizar se quiser é só passar um verniz ou laca Aí eu já tava quase esquecendo de falar, só pode colocar planta artificial Porque como o vaso é de gesso, ele não pode molhar E o vaso já ficou pronto e olha só como ele ficou lindo Eu aproveitei também e fiz outros iguais, mas com cores diferentes pra testar Se você gostou da ideia, aproveita e já deixa o seu like aí embaixo, que eu já tô até pensando em trazer outras ideias de vasos assim E aí, o que vocês acharam dessa ideia de hoje? Acharam fácil, difícil? Eu adorei quando eu vi a primeira vez e quando a gente fez em casa e viu que ficou bem lisinho Nossa, achei que ficou muito legal mesmo E ainda mais quando você pinta, você passa uma tinta spray ou algum verniz, alguma coisa pra dar aquele brilho E fica assim, incrível, fica muito legal mesmo Ninguém vai dizer que você fez em casa usando uma bexiga Então, se vocês quiserem aí na casa de vocês, não esqueçam de postar com a hashtag aprendicoadreça Ou me marca lá na publicação, nos stories que eu vou repostar e ver também E ó, se vocês quiserem que eu faça mais ideias de vasos usando bexigas Me contem aqui embaixo nos comentários, porque assim eu trago algum modelo decorado, algum modelo diferente E eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui! Tchau, até a próxima!